Olha, falando em prudente, a Câmara aprovou a criação de uma SEI que vai investigar problemas na prestação de serviço da empresa terceirizada pela Prefeitura para cuidar da iluminação pública. A gente já mostrou várias e várias queixas aqui, pessoal reclamando que sai na rua à noite, é um breu danado, é um problema recorrente. Rubens Nakato, inclusive, já fez reportagens sobre o assunto e agora está aqui com a gente para trazer os detalhes. Vamos explicar certinho como é que vai ser o trabalho dessa comissão, Nakato. Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Só fazendo um adendo, inclusive, nessa questão aí de várias reclamações que a gente já mostrou, Casa Grande, justamente aí, né, o que mais revolta é que a população ainda paga taxa de iluminação pública para ficar no escuro porque muitos bairros permanecem com este problema, viu? Então, com essa abertura dessa comissão especial de investigação aprovada por unanimidade pelos vereadores aqui de Prudente, agora vai ser investigada, então, a suposta ineficiência dos serviços prestados por essa empresa terceirizada pela Prefeitura, viu? Olha, o prazo proposto aí para a conclusão desses trabalhos é de 90 dias e, nesse período, né, todas as partes envolvidas, elas serão chamadas para prestar em depoimentos, envolvendo, então, né, autoridades da Prefeitura, do Executivo e também representantes dessa empresa que presta os serviços aqui na cidade, né, que está deixando aí a população bastante insatisfeita. Olha, conforme também o requerimento, né, em 2021, mais de 60 reclamações foram registradas e 120 indicações dos vereadores trataram no Poder Legislativo sobre essa suposta ineficiência da prestadora do serviço que é contratada pela Prefeitura aqui de Presidente Prudente. A gente procurou também o Executivo para se posicionar sobre o assunto. A gente acabou de receber uma informação aqui por meio de nota que a Prefeitura informou que está à disposição para prestar todos os esclarecimentos sobre o contrato de concessão e também de prestação aí dos serviços de iluminação pública à Câmara Municipal e também falou que cobra da concessionária para que tenha mais agilidade no atendimento das demandas, mas, pelo visto, não é isso que acontece, como a gente vê, né, rotineiramente a população reclamando. Casa Grande. Exatamente isso. Já virou ali uma reclamação crônica, né, o problema da iluminação pública em Prudente. Quando a gente fala assim, ah, é um problema pontual, não, não é pontual não, é crônico mesmo, porque você vai a alguns bairros, inclusive, da Zona Sul, por exemplo, vivem com problemas ali de falta de iluminação. Às vezes queima uma lâmpada, a lâmpada não é trocada e vai queimando outra, 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 outra. A hora que você vê, está o quarteirão inteiro no escuro. É uma questão de insegurança porque você chega depois do trabalho, por exemplo, à noite em casa, vai abrir o portão e fica com medo de ser assaltado. É um prato cheio também para usuários de drogas, dependentes químicos, que podem usar, por exemplo, os terrenos abandonados para uso de drogas também. Enfim, é um problema que acaba trazendo, acarretando em outros problemas também. Por isso que o poder público tem que ficar em cima. E agora, com essa comissão, também é importante a gente acompanhar para ir atualizando. Quem sabe assim resolve. É o que a gente espera, Anacato. Obrigado pelas informações.